Bala com o Baco, deixa eu falar com o Baco Bala com o Baco, deixa eu falar com o Baco Bala com o Baco, deixa eu falar com o Baco Meu nome é Jacir, eu tenho 51 anos Eu sou fã de Michel Teles Adoro este rapaz, uma pessoa maravilhosa É mágica que caiu do céu E eu desejo a ele tudo de bom no dia de sua liberação Muita paz, muita luz, muito sucesso E muitas felicidades Beijo Michel, hoje é um dia feliz para você e para mim É o dia em que você faz aniversário Como é bom completar mais um ano de vida Saúde boa, Deus no coração E ao lado pessoas que tanto o amam Lindo e famoso, engenheiro delicado Amado, doce e querido Feliz aniversário Michel, mais uma vez sou integrante do meu grupo Chegando agora, sou fã clube É um presente, muitas felicidades para você Paz, amor e harmonia no coração E para todos nós que fã clube aqui Olá Michel, eu sou a Tia Almeida, o novo negativo Olá, eu sou a Tia Almeida, o novo negativo Feliz aniversário Michel, eu sou a Tia Almeida, estou aqui para pedir para me parabenizar Michel, eu sou a Tia Almeida, estou aqui para lhe desejar tudo de melhor sempre Dizer que você é um balacopaco na minha vida Te adoro, eu sou a Tia Almeida, te adoro, tudo de bom, beijo Feliz aniversário, eu gosto muito de você Quero mandar um abraço no meio Michel, parabéns, felicidades, muito balacopaco para você e sua vida Oi amores, tudo bem? Você pensou que a gente ia esquecer de você, já mais Estamos aqui, todos nós, estamos 100% balacopaco Aqui para te desejar um feliz aniversário Que Jesus te abençoe, te proteja, te livre de todo mundo Com certeza, todos nós aqui somos 100% balacopaco Estão juntos e misturados, com certeza, com você e Gabi Adão Beijo Tchau É tão bom ter alguém por perto Pra você se sentir completo Ter a mão que te leva pro futuro Vislumbrando o horizonte seguro É tão bom viajarmos juntos E viver aproveitando tudo Amanhã vai ser melhor que hoje Novos sonhos ao amanhecer Imagina um milhão de sorrisos Cada um com o seu jeito de ser Mais ligados no mesmo destino No amor feito eu e você O céu e o mar A lua e a estrela O branco e o preto Tudo se completa de algum jeito Feliz conquistado no mesmo Amém Muito obrigado